Olá, meu povo! Tudo bom com vocês, gente? Antes de mais nada, antes de começar o vídeo, queria dar esse recadinho aqui, né? Vocês me pedem tanto vídeo aí do Exército Brasileiro, como é a encoragem, né? Inclusive, vai sair aqui no canal, tá? 3876, anota aí no despertador, cola aqui no canal amanhã, viu? Não vai perder, viu? Vai ser muito legal. Bom, mas hoje a gente não vai falar sobre Exército Brasileiro. Ih, rapaz... É, tá bom. Isso eu deixo pra amanhã. Hoje, a gente vai falar desse homem aí que viralizou o surfar em cima de um cubarão baleia. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho desse cubarão, um pouco se você queria coragem de surfar. Vambora! Vem comigo, bora! Eu vi aqui um pouquinho, mas não vi tudo, tá? Nem cheguei a ver, na verdade. Vamos lá. Bom, então tá aqui, ó... Cadê, Rabidinho? Peraí, peraí. Então, tá aqui, né? Aparentemente, gente, tem um senhor aqui. E esse senhor, na verdade, ele já é rico porque ele já cai de lancha. De lança. De lancha. Oh, parece que não sai. Vamos ver. E o bicho é um bicho pirameca, né? Aqui é o cubarão aqui, o cubarão grande, né? E o cara com medo. O cara com medo, aparentemente, mas ele... Eu também. E vai. São dois, inclusive. Cada dois, ó. E o cara achando o bicho. Rapaz, era bom que esse cubarão... Sabe? Porque assim, esse cubarão, já vou dar spoiler, ele é inofensivo, ele é. Só que era bom esse cubarão pegar esse senhor, jogar pra baixo! Era bom como ia ser melhor! Que aí, aí eu ia ficar feliz! Rapaz, porque olha que maldade que eu fazia isso com um cubarão... Ah, rapaz, olha... É mesmo, é? Né? Pelo amor de Deus, eu fazia isso com um cubarão, isso não se faz a mais. E outra coisa. Se aí tem esses cubarão-baleia, que é o maior inofensivo animal aí no mar, né? Um dos mais inofensivos. Você acha que não vai ter um cubarão branco? Você acha que não vai ter uns cubarão aí a mais? É claro que vai. E era bom que aparecesse, cara, pra pegar esses erruela aí. Ah! Ah, não vou ter! Não vou ter! E o cara rachando o bico. Eu vou ter! Eu vou ter! Tá aí! Eu vou ter! Eu vou ter! Gente, mas isso não é brasileiro não. Eu achei que o vídeo era brasileiro, não é, cara. O vídeo não é um brasileiro. Que bom, né? Porque brasileiro é burro, mas nem tanto a esse ponto aí. É, realmente. Não é um brasileiro que não vai num submarino, né? E morre depois, né? Tudo bem que o brasileiro não queria essa grana, né? Pra fazer uma viagem dessa. Mas enfim. É tudo árabe, né, cara? Tudo árabe. É uma balhaçada. Ó, você vai descobrir, ó. Os cubarões baleias, eles não são predadores do oceano, cá. Diferente do cubarão branco, cabeça chaca, enfim. E ele é um animal filtrador, né? Ou seja, ele tá ali pra filtrar as energias, né? Limpa, limpa, limpa. A gente tem aqui um vídeo também do cubarão baleia, né? Ó, esse vídeo não tem som. E ali uma pessoa. Então você vê que ele é tão inofensivo que você pode chegar perto, né? E ele não faz nada, né? Ele filca, ele tira energia. Mas olha só, o bichão é grande, hein? Ó, ó. Ó, ó, ó. Aquele filtrador, ó, 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 ó. Cara, ele filca as energias. Parece um carvão, né, cara? Parece um... Um carvão, né? E aí, ó. O bichão é grande. E aqui a gente tem, infelizmente, um cubarão. O cubarão me deu um pouquinho de pena, né? Porque aparentemente ele tá em solo aqui. Eu não sei se o povo marcou ele. Eu não sei se o povo devolveu o nágua. Espero que tenha devolvido, né? Vamos ver. Novamente, é mais um vídeo que não é brasileiro, né? Então, porque... Enfim. Ah, acho que os caras vão ajudar, ó. Tão com uma refrescavadeira. Pô, aí sim, ó. Aí eu vou tirar chapéu, bater palminha. É isso que tem que fazer, entendeu? Pô, mas os caras estão sendo burros, né? Olha esse bagulho amarelo aqui. E você vê, o cara... Cara, esse animal ele é tão grande. Ele é tão pesado que os caras não conseguem puxar. Você vê que ali tem mais de 40 pessoas, né? Que é um escudo fofoqueiro de plantão, né? Mas eles não conseguem puxar. Eles puxam pela récorda escravadeira, ó. E o povo vai à loucura. Ai, pá! Sou um coelho na água. Que bom, cara. Fico feliz. Vamos ver se ele nada ainda. Se ele dá um agradecimento, né? Coragem. O vídeo anda viralizando cubarão baleia. Esse cabelo barco é o que o mar. Ela é bom. 18 metros de comprimento, né? Esse cubarão baleia. Então não é qualquer coisa, né? Não é fácil. Pequena sereia, o Aquaman. Essas notícias eu vou te falar, hein? Que isso? A sereia que na verdade era bom pegar assim um... Um megaladon ali, um cubarão e pá! Não ia fazer falta. Porque a pessoa que ela tem coragem, que ela se dá o direito de pular em um animal... Rapaz, você não sabe o que essa pessoa é capaz de fazer na vida, né? Ah, não é que isso, mas é um animão. É, imagina se é cru naquele animal ali. Duvido que eu ia deixar o Gameonkai cru. Não ia, né, rapaz? Mas é um animal, né? É um anim... Então pode. Galera, muito obrigado por ter seu carinho que eu indo embora. Fui! E não matraquem, viu, os animais?